E conta um pouco aí da iniciativa dessa, o que você faz, assim, essa fantasia, como que surgiu isso, né, se é uma cultura. Surgiu que quando eu criança, nós corriamos dos caretas, né, o pessoal mais velho, acima de 18 anos, se fantasiava e saiu batendo na gente aí com o chicote. Os caretas. Os caretas. E quando eu completei 18 anos que eu pude sair, eu comecei a brincar de careta também. Aí pra descontar as peias que eu levava da cateia que eu me batia, né. É, é, é. Aí com 20 anos, que nós usávamos antigamente roupa de mulher, usávamos roupa bem diferente mesmo, né, pra ninguém conhecer a gente. E tudo isso aí no carnaval. Aí eu tive a ideia pra passar cavão no rosto e sair na rua com os caretas. como os antigos, nós, os seres humanos, quando chegamos à terra, os bichos que comiam a gente, nós tínhamos que espantá-los pra... Aí saia a fantasia de couro de outros bichos lá e espantava o bicho turinho. Dos nossos primórdia, né, do nome das cavas, Valerna. Pra sair pra pegar comida, né. Aí tinha que espantá-los. Caramba, velho. Que nós, nós seres humanos, morávamos em cavernas, que saía quando já tinha uns bichos que comiam a gente. Então tinha que ser assustador pros bichos... O que a gente fica assustado é pra eles correrem pra nós sair pegando. O nosso primórdia na vida. Nossa, que mal sabia disso não, velho. Aí daí de viver essa cultura dos caretas, se eu, moleque, já não podia brincar, apanhava. Aí quando eu cheguei à minha idade de 18 anos, já de maior, já podia brincar. Aí com 22 anos eu deixei de vestir o vestido das mulheres, né, aí comprei uma peruca e pintei de cavão. E aderiu essa... Botei um saco velho daquele saco de estopa antigo. Vestia o saco, aí precisava de uma água pra fazer zoada. Aí eu pegava o chucalho. É, galera. Pai do lado mesmo. Vocês se lembram desse barulho aí? Aí começamos a usar chucalho, no saco de estopa, todo pintado de preto, com a peruca grande assim. A gente saia na roupa e a gente só ouvia, é um cão, mas a gente está olhando. E a porra via, todo mundo corria, eu espantava. Mas é uma ideia muito interessante. Mas o povo gostou porque hoje, quando eu saio agora, nesse ano passado, que não teve canaló aqui, eu saí sozinho na cidade, eu odeio do bairro, eu estou vindo sozinho. Muita gente estava me esperando já, sabia que eu ia esperando um bolo, outro com cerveja, outro com almoço, com galinha. E o menino que não queria ir pra escola, que não queria respeitar os pais, que não queria tomar banho, nada. E o Pologo ia pegar. Eu vou chamar Pologo. Um certo, um bocado de menino hoje que está estudando, que está bem hoje. Pegava só o Pologo. E não tem mais medo, né? Mas tem um respeito, tem um respeito. O pai e a mãe iam passando pro outro lá, e os outros iam fazendo lá. Quando eu passava, aí lá, o menino entrava debaixo da cama com medo lá. Pologo tá vindo. Se não atender, eu chamo ele. Ele me chamava, vem cá, vem cá, eu chego em costalá. Se ele não me atender, eu posso te chamar, ele pode. Você me liga que eu venho aqui. Eu vou levar ele lá pra cima da serra. Olha, o menino entrava debaixo da cama. Ah, eu imagino mesmo. Que interessante. O senhor criou, né? Onde vai, né? Eu consertei um bocado de menino na cidade. Como é que não conserta também, né? Falta que o Pologo vai te pegar, moço. E tem um bocado de adulto velho já também aí, que quando vem a pancala e chucala, já entra debaixo da cama lá. Aí o suíço sai, olha, minha mãe tá debaixo da cama lá pro meio de você. Mas você é muito ruim, dá susto, né? É, vem cá enquanto é de pote, né? É uma cultura dos caretas que eu não quero que acabe aqui na região. Mas que barreiras tem essa cultura ainda dos caretas? Ainda existe uma galera ainda que... Iniciou em que época essa cultura? Ah, bem antiga. Eu nasci, já tinha uns antigos que já vestiam aí.